Pensa na tua casa, se concentra na tua casa, tem milagre hoje aqui Tão novo, tão novo E tem gente que falou assim, ó, eu vou no velório dele, mas não vai nada Não vai, porque a última palavra não vem do homem, vem de mim E te digo mais Eu vou tirar da onde você mora, com raiz e tudo Porque tu vai vir aqui dar um grande testemunho Tu entrou aqui hoje, sem querer entrar Por duas vezes tu tentou ir embora E tu falou, eu só acredito nisso se falar comigo Deus falou assim, ó, eu não só vou falar contigo Como eu vou fazer você ser do altar lá de cima também Porque eu vou te usar Eu vim aqui hoje, na intenção de dar o meu testemunho Qual é o testemunho? Eu tinha feito uma cirurgia Já exatamente nove meses A minha filha teve uma reviravolta De eu não conseguir falar, eu desmaiava de dor E eu não entendia nada, não sabia o que acontecia Exatamente sete dias atrás Eu tive que voltar novamente para o hospital Eu tive que abrir minha cirurgia de novo E o médico me desenganou Falou que eu poderia ir para a minha cirurgia e de repente não voltar Mas com honra de Deus Eu operei de novo Olha a barriga dele cheia de ponta aqui, gente Olha o milagre que Deus falou aqui Onde ele contava o testemunho Sabe o que Deus falou para mim? Esse garoto vai ser um pastor Deus falou para mim Que ele vai sair de onde ele mora E ele vai prosperar a família dele inteira O Senhor falou para mim Que ele fez uma oração antes da cirurgia E ele falou assim Senhor Jesus, não sei orar direito Mas se o Senhor deixar eu voltar vivo Eu vou pregar e vou falar o meu testemunho no mundo inteiro Deus está dizendo, um avião já está ligado É só subir nele Abre a boca E quem pensou que tu morreu Que acabou E tu perdeu E não tem mais para onde ir O jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre hoje Recebe aqui hoje 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 Tem resposta Aqui hoje 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 Jesus te visita Hoje Ontem Passou uns garotos na nossa rua E ele viu os garotos Na semana que ele estava internado no hospital Lá no Lourenço Jorge De domingo para segunda Eu dormi no hospital Aí eu falei assim Como o enfermeiro falou assim Se você quiser ficar com o seu filho Você pode ficar Falei Então vou ficar Paulinho Na segunda-feira de manhã Minha vizinha me mandou mensagem Ele falou assim Amiga A sua porta está arrombada Arrombaram a minha casa Não conseguiram levar nada de dentro da minha casa Tá? Mas eu estava dentro do hospital com o meu filho E ontem Porque ele viu passar uns garotos Como a nossa porta foi arrombada Ele pensou assim Será que não foi esses garotos que estão passando por aí e pra cá? Mas era a sobrinha de uma vizinha nossa Ela falou pra ele assim ontem Você quer ver eu te mandar para o hospital de novo E te abrir de novo? O pastor acabou de falar agora E só pra confirmar mesmo A gente hoje Um dia eu estou de madureira E eu já Tipo A minha vida mesmo Sempre foi muito centrada em Deus E eu andando Eu dei a mão pra minha mãe E eu comecei a cantar assim Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é teu Olha aqui 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 Já quando tirar o ponto Eu sei que você tem Mas eu quero te dar de presente A primeira roupa social Porque eu quero você colado comigo Lá no altar E eu vou te fazer um discípulo pessoal Você vai ser muito usado por Deus E a unção que está sobre mim Vai pra você também Repare o homem Eu vou te dar de presente 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 Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sei